Muito obrigada Presidente, Ministra, Comissário Gentiloni. O Parlamento alcançou em dezembro um acordo abrangente sobre a reforma da Governação Económica que vamos votar hoje. É equilibrado, progressista e com uma forte dimensão social. Obrigada Esther de Lange, obrigado ao relator Sombra. Propomos flexibilidade, mais tempo para a redução da dívida, recusamos novas metas no déficit, rejeitamos novas políticas de austeridade, propomos espaço orçamental e de investimento para as transições climática e digital, defesa e pilar europeu dos direitos sociais. Assente na diversidade, propomos mais apropriação para os Estados-membros, melhor democracia, com um papel relevante dos Parlamentos Nacionais e parceiros sociais. São estas algumas prioridades que vamos levar às negociações que se iniciam após a aprovação do mandato. Os socialistas e democratas somos uma família política responsável, um parceiro de confiança que vai à luta. Nosso grupo lutará para dizer não à autoridade e sim ao investimento. Não somos aqueles partidos que se afastam da discussão, pedem adiamentos, recusam desde o primeiro dia qualquer negociação. Não somos aqueles partidos que dizem que não querem austeridade, mas defendem de facto o regresso às regras antigas que trará a austeridade de volta à Europa. É a hora de começar a trabalhar com o Conselho e a Comissão para termos em tempo útil um quadro orçamental credível que promova o crescimento económico e o emprego. Uma União Monetária, uma moeda única, não pode viver sem regras e correr riscos. Finalmente, é preciso destacar um ponto. Qualquer das propostas das três instituições será sempre melhor que o regresso às regras antigas. Muito obrigada. Muito obrigada.